Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir 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 Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Eleva os meus olhos Para os montes O meu socorro Vem do Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei pro céu E contarei ao mundo Sobrar Eu sei que em ti Eu sei que em ti Vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa Só que fez a bênção E contarei o testemunho Eu sei que em ti Eu sou o testemunho Eu sei que em ti 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 Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Tu és meu Deus Aquele livramento Eu sei foi tua mão Aquela porta fechada Aquela porta fechada Eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Em tudo isso eu sei De mim estás cuidando Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida Pelo pão Tendo pouco ou tendo muito Por tua provisão Se não aconteceu Se não aconteceu Eu te agradeço Deus Mas se acontecer Eu só quero teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero teu querer Oh, vem fazer Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Amém 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 Tua vontade prevalece Tua vontade prevalece Se não aconteceu Se não aconteceu Eu te agradeço Deus Mas se acontecer Eu só quero teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero teu querer O teu querer E teu querer O teu querer O teu querer Eu quero Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti Deus E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço outro amor assim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço outro amor assim Eu desconheço outro amor assim E nada vai ocupar o teu lugar em mim Nada, nada, nada E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Pai Eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto Mais perto eu quero estar Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória e aleluia 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 Em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei a ti eu Canto glória e aleluia 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 Oh, não Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Esconder em teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos Cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o teu coração Deus jamais permitirá que o filho seu ceda a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não seita agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Escute E quando tudo enfim parece acabado Não é assim que acontece? Logo veio o sentimento de perder Mas o teu Deus Ele dá a última palavra Sabe por quê? Ele te ama e sei que vai te socorrer A esperança em Cristo acerta E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória É vitória hoje Não desista, meu amigo Pois não é Pois não é O fim E não cedo Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Fazendo assim Você será Muito feliz Não ceda Não ceda Agora Confia Que a história não Não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada Me consolava Mas eu Sobrevivi Com a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu Pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingir Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu Cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha Fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa Boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que eu Sobrevivi Tem coisa Boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que eu Sobrevivi Mas Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu Cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha Fraqueza Se aperfeiço Tem coisa Boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que eu Eu Sobrevivi Tem coisa Boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que eu Sofri 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 Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Fui eu que te chamei, filho, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para curar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu cuido de tudo que eu toço, meu filho Eu cuido de tudo que te faz chorar Eu cuido de tudo que te faz chorar Eu cuido de tudo que te faz chorar Eu acho que te será para salvar Onde eu te mandar, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te enxerei, eu te enxerei, meu filho, e eu te enxerei, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que você nunca desistiu de caminhar, quando a luta quis fazer você parar. Ainda bem que você não deixou de adorar. Ainda bem que você serve o Deus de Abraão. Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha e a tua vida é de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história, acabou a provação. Ainda bem que o inimigo já caiu e está vencido, Deus já estendeu a mão. Ainda bem que hoje começa uma nova trajetória em tua vida, desde agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que hoje está vencido, Deus já está vencido, Deus já está vencido, Deus já está vencido, Deus já está vencido. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal e o seu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está vencido, Deus já está vencido, Deus já está vencido, Deus já está vencido. Ainda bem que esse vento já está se acalmando e o seu tempo de cantar chegou. Ainda bem que hoje é o dia da vitória Hoje Deus muda a história Acabou a provação Ainda bem que o inimigo já caiu Ele está vencido, Deus já estendeu a mão Ainda bem hoje começa uma nova trajetória em sua vida Veja agora pela fé o céu se abrindo Ele entrega o milagre em suas mãos Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos Parabéns, Deus agindo em teu favor Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal E o teu Deus se agradou Ainda bem que esse vento já está se acalmando E o seu tempo de cantar chegou Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço Então recebe um abraço meu Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Não entendo O meu próprio agir Agir Sento a graça Sento a graça O que seria O que seria De mim Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Sobre a carne Então liberta-me Então liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E reina O espírito Sobre a carne E reina E reina O espírito Sobre a carne Eleva os meus olhos Para os montes O meu socorro Vem do Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto Vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto Vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Deus Quando minha força se exaltar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti Vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E achar Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Tu és meu Deus Aquele livramento Eu sei foi tua mão Aquela Aquela porta fechada Eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Em tudo isso eu sei De mim estás cuidando Se for necessário Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim Pelo sim e pelo não Por minha vida Pelo pão Tendo pouco Tendo muito Por tua provisão Se não Se não aconteceu Se não aconteceu Eu te agradeço Deus Mas se acontecer Eu só quero Teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro Te adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Se Deus quiser trazer Eu só quero Teu querer Oh vem fazer Oh vem fazer O teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Amém Amém Tua vontade Tua vontade Prevalece Oh vem fazer Oh vem fazer O teu querer Faz o teu querer Amém 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 Tua vontade Tua vontade Prevalece Se não aconteceu Eu te agradeço Deus Mas se acontecer Eu só quero O teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro De adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero Tenho Se você quer Eu só quero O teu querer O teu querer O teu querer O teu querer Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti Deus E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço outro amor assim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço outro amor assim Eu desconheço outro amor assim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim Nada, nada, nada E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Pai Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto Mais perto Eu quero estar Senhor Senhor E te adorar Glória Com tudo que sou Glória e aleluia 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 Se lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, oh Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder em teus braços. Oh, Pai, toda minha alma deseja-te e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 De caminhar, quando a luta quis fazer você parar. Ainda bem que você não deixou de adorar. Ainda bem que em meio ao vento você pôs seus joelhos no chão. Pois o teu Deus do céu ouviu tua oração. Ainda bem que você serve o Deus de Abraão. Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha. E a tua vida é de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória. Hoje Deus muda a história. Acabou a provação. Ainda bem que o inimigo já caiu e está vencido. Deus já estendeu a mão. Ainda bem hoje começa uma nova trajetória em tua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver. Deus agire em teu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal. E o seu Deus te agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando. E o seu tempo de cantar chegou. Ainda bem que hoje é o dia da vitória. Hoje Deus muda a história. Acabou a provação. Ainda bem que o inimigo já caiu. Ele está vencido. Deus já estendeu a mão. Ainda bem hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver. Deus agire em teu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal. E o teu Deus te agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando. E o seu tempo de cantar chegou. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Agatha. Tão fechadas. E não há uma saída pra você. Uma voz tão mansa, doce e suave. Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o teu coração Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não seita agora Confia que a história não vai terminar Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Escute E quando tudo enfim parece acabado Não é assim que acontece? Logo veio o sentimento de perder Mas o teu Deus Ele dá a última palavra Sabe por quê? Ele te ama e sei que vai te socorrer A esperança sem Cristo acerta e nunca morre Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim Ele tem, tem nas mãos a chave da vitória É vitória hoje É vitória hoje Não desista, meu amigo Pois não é o fim E não cedo Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim Fazendo assim Você será muito feliz Não cedo Não cedo Não cedo Não cedo Não cedo Não cedo Confia Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim Você será muito feliz Fazendo assim Você será muito feliz Fazendo assim Fazendo assim Fazendo assim Você será Você será Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingir Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Mas Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Diminuindo Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Sobrevivi Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Fui eu que te chamei Filho Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo De tudo E que te faz chorar Apesar Apesar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido Eu cuido De tudo De tudo Que te faz chorar Eu cuido De tudo Eu cuido Eu cuido de você, meu filho eu não te dei o espírito de temor mas te ousa de irá onde eu te mandar tu irás onde eu te colocar tu brilharás e eu te encherai e eu te encherai eu te encherai meu filho e eu te encherai vai vai em paz deixa eu te usar para curar deixa eu te usar para salvar enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar deixa eu te usar para curar deixa eu te usar para salvar enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar e eu te amo eu te amo Amém. Amém. Amém.